De volta com o TVC agora e chegou a hora de sorteio. Isso aí. Vamos lá, Dona Mari Verdana. Vamos, vamos primeiro com a nossa promoção Família é Tudo. Quero saber quem vai ser o casal de amigos, quem vai ser o casal de namorados, o casal de amigas também, os irmãos, quem sabe, né? Os amigos de serviço. Amigos, é, colegas de trabalho, quem sabe, será que a gente vai ganhar um par de ingressos do cinema? Ulisses Alves Silva, 67, 15 e 32. Ulisses, você acaba de ganhar um par de ingressos para o cinema, você deve passar na sede administrativa do grupo RCN, localizado ali na rua Euridio Chagas Cruz. 807. 807, munidos de documento, hein, Ulisses? Com foto. Tá bom?